Bom, pessoal, eu fiz essa reunião aqui, tá? Pra gente resolver algumas questões. Chamei vocês aqui pra gente começar a resolver. Não quero vocês, primeiro ponto, não quero vocês correndo atrás dos passarinhos, brigando com as galinhas, ouviu? Não quero ir correndo pro portão. Quando um motoboy buzinar lá, a entrega não é pra vocês. Tá ouvindo, amor, é o que eu tô falando? Toda vez que vocês escutam alguém buzinar a moto lá no quintal, lá fora vocês vão pra cima do portão. Não quero isso. Ouviram? Nada de cocô em lugar errado. Não quero bagunça, não quero rasgando papel quando eu não estiver aqui. E é isso que eu quero pra 2024. Ouviu? Feliz ano novo pra vocês. 2024, quero uma vida diferente pra vocês. Vocês ouviram? Então tá bom. Toma. Beijo pra vocês.